Olá amigos, hoje eu trago para vocês esse magnífico passarinho, com o canto semelhante ao dozulão. Um passarinho amarelinho, mas com canto espetacular. Não sei exatamente o seu nome, mas aqui na minha região, chamamos de Canarinho do Brejo. Olha que espetáculo de canto tem esse pequeno passarinho. Olha que magnífico. Hoje trago para vocês esta maravilha do nosso Brasil. Estas são as mudinhas que eu fiz da Araucária, ou árvore do pinhão, para plantar as margens do rio Paraíba. Essa é uma das árvores símbolo do nosso Brasil. A maravilhosa árvore do pinhão, ou Araucária como é conhecida. Estou aguardando elas crescerem mais um pouco para fazer esse prantil. Assim que elas estiverem um pouco maior, irei fazer o prantil e volto a mostrar para vocês. A maravilhosa árvore do pinhão, ou Araucária como é conhecida. A maravilhosa árvore do pinhão, A maravilhosa árvore do pinhão, ou Araucária como é conhecida, A maravilhosa árvore do pinhão, ou Araucária como é conhecida. A maravilhosa árvore do pinhão, Raucária ou Araucária, Roramira o alumínio de cantar as margens de cantar as margens do rio na terra. Hoje a gente vai esplendido, em um pouco mais conhecido o finden, Amigos, espero que vocês gostem, fiquem com Deus e até a próxima. Amigos, espero que vocês gostem.